Fala, pessoal! Tudo beleza? Aqui é o Leonardo, da LMD Lab. No vídeo de hoje, nós vamos estudar o músculo palmar curto. O músculo mais superficial dessa região, é um músculo diferente. Nós já vimos o músculo palmar longo ao nível do antebraço. E hoje, nós vamos estudar o músculo palmar curto. Pessoal, esse músculo tem a sua origem na neurose palmar e na pele dessa região. Já a sua inserção é na pele da região medial da palma da mão. Por que isso? Porque quando esse músculo contrair, a inserção aproximada da origem, padrão, e a função desse músculo é enrugar a pele quando ele contrair, para aprofundar a curvatura da palma da mão, auxiliar o movimento em garra. Então, eu recomendo, sugiro você testar, faz assim com a sua mão, enruga a pele. Meio que faz um movimento de oposição, somente dos metacarpos. Você vai perceber que essa região medial da mão vai enrugar, que é exatamente o músculo que nós estamos estudando hoje. Ele que faz esse processo, deixa essas rugas, vamos dizer assim, ali na mão. Tá bom? Tranquilo? Pessoal, esse músculozinho, ele é vascularizado aqui, deixa eu colocar para vocês, pelo arco palmar superficial aqui. Tá bom? O arco palmar superficial que faz a vascularização do músculo palmar curto aqui. Como esse é um músculozinho que está localizado aqui na região hipotenar, ele também é enervado pelo nervo unar aqui. Beleza? Padrão dos nossos macetinhos que nós já comentamos nos vídeos passados também. Tá bom? Agora, eu queria comentar uma relação aqui com vocês, porque esse músculozinho, note que ele está anteriormente a todas essas estruturas que eu acabei de citar. A artéria, o nervo, tá bom? Então, ele protege também aqui essas estruturas. Se eu tirar esse músculozinho, vou tirar aqui para vocês conseguirem ver um pouquinho melhor. Nós já vamos ver aqui a artéria e o nervo unar aqui. O nervo unar aqui e a artéria aqui. Beleza? Então, esse é um músculozinho que protege essas estruturas aí também. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo lá.